Tipa, para lá, toda a gente, toda a gente, toda a gente Eu vou olhar dentro pra quebrar, e tu deixei o simão cari Apanha a grana pra aranha, a arte exclusiva, eu trabalho Desmilita é da minha mãe, eu lhe dou o que conquista E se ela tá mexendo e tudo bem, a arte exclusiva, eu trabalho Desmilita é da minha mãe, eu lhe dou o que conquista E se ela tá mexendo e tudo bem, eu tô bom Aí acabou aquela frita da gente Descobo de grogo com a voz e mistura E o pé no chão, e o pé no chão Descobo de grogo com a voz e mistura 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 A gente chega assim lá A gente chega aqui eu só já me assuma A gente já gosta e a chama que fuma Se eu não me morro, as curvas já tuas Fica não fala, mas eu não vou A vida escura se eu trabalho A gente me diga que é minha mãe Eu digo que eu conquista E se ela tá vindo, eu te dou bem Eu te dou bem, eu te dou bem Eu te dou um passo, eu te dou bem O escopo de globo do teu fãs Lupa, Lupa, Dica da Risa, Rota, Rota, Renda A vida, a vida, a vida, a vida, a vida Lupa, 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 L Não é isso agora! Não é isso agora! Não é isso agora! Não é isso agora! Viva o próximo vídeo! A Bupupu! É morre em praia! É morre em morre em morre em morre em morre! A energia tem que se derruba família! Não vai, não vai, não vai! Lumi, lumi! Fumaça! Quem que sabe? Gamboa, quem que está feliz para fazer barulho? Nós nunca saímos de casa à toa, né? É pra curtir, né? Tô no bairro, fumaça! Chuta! Uipu! Nino, Tô noè,ё! 1,4! Captivo vej não los 2.0! É morre em morrer, ó! Lui, uí. 2,4! Mimo. 2,4! O Senhor é outra vez Mas já pode ter chegamos em seis Pra tentar resolver o meu outro céu E eu não fiz que eu te Nem um brinco a ti Nem um brinco a ti Só eu não vai, não vai, não vai Obrigado Mamãe tá chique Filho da chora Mamãe tá chique Filho da chora Mamãe tá chique Filho da chique Mamãe tá chique Filho da chique Mamãe tá chique Mamãe tá chique Filho da chique Mamãe tá chique Filho da chique Mamãe tá chique Mamã, mamã Mamã, mamã Mamã, que vem Mamã Mãe mata xinguiu, tá teora Mãe mata xinguiu, tá teora Lubay E aí, o Gamboa, quero ouvir barulho! Família, muito obrigado pelas nossas presenças. Muito obrigado pelo convite. Primeiro beijo dentro do Gamboa, família. É pra fazer festa ou pra nunca fazer festa? Chuta a fumaça, não vai? Ui, pô! Quem sabe pra casa do gomino, não vai? Ei! Hoje em Santa Vida, vivi todo o dia, curti com minha amiga, um garrafa panorinha. Hoje em Santa Vida, vivi todo o dia, curti com minha amiga, um garrafa. Me diga na clube, impõe atividade, tudo nha rapade, tudo variedade. Pensava mentira, mas ninguém é verdade, é só to com 20 contadietari. Ei, deixa as mágoas no lençol, ei, bitches pego com o anzol, ei. Piranhas ligam por do sol, ei. Lujo, sou um homem de prova, falo da vida porque ela é leve. Ganho medo, cura, mordo, me levo. Com trabalho, quero da vida e leve. Vou subir e quero um dedo, não temo. Zero, zero, não tá canta, ei. Pede o vídeo, anzando a espada, ei. Entrou ganha copo, pofada, ei. Entrou ganha desculpa, mate. Pinta, manda, ferro, gata, santa, dona. Passa um pouco, chama, amiga, flore. Sante flora das flores, vim cora de leite. Ama projeta Julinho do peito. Tinha ganhada com tudo concorrência. Deus na cares batem polinesse. Julinho liga, ganha presidência. Julinho liga, ganha... Quero clima! Hoje, essa vida, vivi tudo, ri, curti, cuñaniga, oca. Ela disse que não vai, ela disse que não vem Diga na glovinha que se Alcool hoje eu estou firmeci Mudidramos que eu te serei Hoje renas pago perdi Pentear o drogou-pa Qualidade o fogou-pa Há uma liga sem pistão Posso cheio que eu te amo Hoje eu estou vindo Vídeo o Lúdí Curte-te uma liga O garrafa pode nos brilhos sonhos Lá 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 Ela disse que não vai, ela disse que não vem Ela disse que não vem, ela disse que não vem Ela disse que não vem Ela disse que não vem dom Tempo e é mais uma, uma vida Flam, lá flam, lá é só mais um vez de família Luvai, nuvai, nuvai, nuvai Hoje em Sata Ville, tú e tú Clube de Cunha Flam, lá flam, lá Hoje é isso vive Vive todo dia Curti com a minha amiga O cara do meu irmão Ela disse que não vai Ela disse que não Ela disse que não vai Ela disse que não Vem lá Faz o barulho magnês e ele vai Trrrr Como é que é? Quem está contente faz barulho! Quando eu disse Kappa, vocês dizem esse. Kappa! 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 Faça um barulho para vocês, meu Pippo! Família, quem que você está vivendo com ele hoje? Então, não dá para viver mais ou não? Fumaça, chuta! Não entra então na vibe! Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai... Não vai, não vai, não vai Não vai, 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 não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai 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 Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai Ae, 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 ae Olha, ae, ae Olha, ae, ae, ae Asama, ae altre, faob pets Olha, ae, 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 ae Ae, 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 ae ketchup E'cómothat E'á, ae, ae Vezé Toc prefintou na te Toc prison Toc flo rolling A leste é minha, por acaso é um mural Bem debaixo do bebê cu, não digo a festa de um segundo Nem eu me tenho um, todo o cheiro do mundo Fica a frota de mim Flana, 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 flana Só mais uma hora Glória a todos os vetores Seria a mais criativa Tarum galé na favela dela O rosto do pinto na tela dela Fica por cima Ela é gira Ela é gira Só pra ter certeza Só pra ter certeza Ninguém só tô vivendo Gogo, grogo, grogo, escuro Fala, xe também Bem debaixo do bebê Tigo a festa Gosto do cheiro do pinto Ninguém só tô vivendo Bem debaixo do bebê Tigo a festa No segundo Bem debaixo do meu mundo Flana, agora é a dose das doze Nem minha máscara Darum galé na favela O rosto que pinto na tela é bela Ainda por cima Ainda por cima Fazia barulho Baia o sangue Línea Júlinho na casa Aio, Camboa Vocês estão a curtir ou não, meu PIPA Então hoje vou dar assim Vou pedir pra apagar a luz do palco Vou pedir pra apagar a luz do palco E quem vê toda a luz do palco E quem vê toda a luz do lanterna vai em cima Aio, Camboa E quem vê toda a luz do lanterna vai em cima Foi um clima bonito Não vai Não põe céu ali debaixo Não vai Fumaça Chuta Já em Espanha Não vai família Let's get it Aio, Aio, Aio Se morrer em a vida no pelo Turu que passa na vida eles tiram Vês quero a tropa virar em mim Hoje em dia Aio, Aio, Aio Aio, Aio Aio, Aio Turu que passa na vida eles tiram Vês quero a tropa virar em mim Aio, Aio Aio, Aio Aio, Aio Aio, Aio Aio, Aio Aio, Aio 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 Meu medo, tudo apaixonado Hoje em... Flávia Durou o que passa na vida, eles tindam Quis que era a tropa, vira, vira, vira Hoje em cantarul Durou o que passa na vida, eles tindam Quis que era a tropa, vira, vira, vira Hoje em cantarul Durou o que passa na vida, eles tindam Quis que era a tropa, vira, vira, vira Hoje em cantarul Hoje em cantarul Hoje em cantarul Flávia Hoje em cantarul Durou o que passa na vida, eles tindam Quis que era a tropa, vira, vira Hoje em cantarul Durou o que passa na vida, eles tindam Doe Nos quer a tropa, vira, 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 vira Vá, vira, vira Vá, vira Quando aqui my頭 Hoje em sympa Hoje em cantarul Hoje em cantarul E fica O que você sabe? Pode dar mais um? Hoje em Gatarô Você está vivendo minha vida tranquilo Tudo o que passa na vida é destino Quem quer a tropa vira inimigo Hoje em Gatarô Você está vivendo minha vida tranquilo Tudo o que passa na vida é destino Quem quer a tropa vira inimigo Fumaça! Tanto que eu fiz com o Brasil mas não sei o que fez ela ir embora De outra maneira podemos tentar se diz que eu me atender agora Sei que penso alto porque eu me imagino a esperar por ela lá fora Se eu for uma chamada a pagar no destino será que me atendes agora? Não sei mais não sei o que fez ela ir embora Não tem! Tem tempo ou tem! Feito ou tem medo.. Forne para mim Ôh oh oh ho Um pingo de laia levando meu velho a troca de olhos Dome mais notícias, vai ficar mais tempo aqui Nosso leve do coração, sem escondida de boca virão Dome mais notícias, vai ficar mais tempo aqui Nosso leve do coração, sem escondida de boca virão Aí acabou, quero ouvir barulho Tá bonito meu pingo, tá bonito Tive de imitar-te Mas a culpa é da saudade Não quer ficar assim contigo Tô aqui fugindo o que eu sinto Se tá contigo ainda faz mais Se tá contigo ainda faz mais Não quer ficar assim contigo Tô aqui fugindo o que eu sinto Se tá contigo ainda faz mais Se tá contigo ainda faz mais O nosso amor é de ladrão Só não quer ficar assim contigo Tô aqui fugindo o que eu sinto Se tá contigo ainda faz mais Se tá contigo ainda faz mais Não quer ficar assim contigo Tô aqui fugindo o que eu sinto Se tá contigo ainda faz mais Se tá contigo ainda faz mais Não quer ficar assim contigo ainda faz mais Se tá contigo ainda faz mais Se tá contigo ainda faz mais Se tá contigo ainda faz mais Não quer ficar assim contigo Tô aqui fugindo o que eu sinto Se tá contigo ainda faz mais 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 Quero ouvir barulho! Quando eu disser capa, vocês dizem esse, capa, 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 façam barulho! Aqueles senhores que saem, eles prendem para amanhã, amanhã até eles estão ali, família, portanto, fumaça, chuta! Amém! Não agir, não agir, não agir! O que você sabe? O que você sabe sabe? O que você sabe sabe? Família, ele é igual verde é só o Grogu, né? Tem o whisky, né? Quem que curte de whisky? Tu hoje não trocou só um copo de Grogu pra whisky? Vamos lá! Fumaça! Chuta! Encontre aquele t-shirt não! É nossa! Vamos lá! Vem lá! Vem lá! Essa também tem putas, duas caras, ela tem Se ela vem lá no meu cu, faz a ver que hoje tem Um homem no quarto, se era em seu caso O arquivo é cerrado e a casa O certo é o errado, é presente no passado Sentindo mudas, mas também o Cospo no prato, jolinho belão Jolinho e o tapato Tchau, meu rosto pequeno lá na barra, cruza easy Pra matar minha cabeça, índio copo só no whisky E que combina por nós, amanhã, mas já está busy Hoje é pano quente, amanhã, pano sofre Mete o whisky lá no meu copo Por quando eu vivo, fica trem Dá-me um toque daqui uma hora Quando eu tô sobre, eu não consigo Mete o whisky lá no meu copo Por quando eu vivo, fica trem Dá-me um toque daqui uma hora Flam-lá, flam-lá, flam-lá E que meitable Quando precisar é claro que eu vou ter contigo E que me Quando tu mandares, eu tenho para ti Quando precisares, estou aqui para ti Mas eu sou um cachorro que eu sei o que tu queres Normal dentro de casa moro com mais três mulheres Mete whisky no meu copo Vale ao fim Tu tu chaves e vai Lá é um bocadinho, vai me aflalhar Mesmo como lá, eu sei que lá não vai Só seus dedos que ninguém é na vida, mas agora não vão Flalha, 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 flalha Manda só nos cases, mete no GPS Vem matar assim Vem matar como ele Que eu mereço Ai, 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 ai Mete whisky lá no meu copo, porquanto eu vivo, fica tranquilo Estamos tocando daqui uma hora, quando eu estou sóbrio eu não consigo Mete whisky lá no meu copo Mete no meu copo Mete no meu copo Me habilitar e peguei este sepulho eu não consigo E me tenham que relaxar, aguento com startups E nem se sentir, eu não consigo Quem é o que eu cosme E me alocares Quando precisas é clara quando eu estou sóbrio eu não importa Ué e ja, ai, ai falanhe, a Rapaze teepulho eu não consigo Quando precisas é clara quando eu estou contigo So unless my best Aí eu estou solta, oh, 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 oh 오za, oh, oh, oh Dud question la, oh, oh… oh, oh oh, oh ah, oh 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 o oh, oh oh, oh 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 Dentro de casa moram com mais três cores Plano, plano, peste Lisky Plano, plano No meu topo No meu topo No meu topo Que era o Viparulha! No meu topo For me, eu só vou te dar Viparulha coreno Viparulha coreno Viparulha coreno Veja o velho马 Viparulha coreno Viparulha coreno Viparulha coreno Não, não, não O que canta, família? Nubay, 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 Nubay Mônica, Mônica Mônica, Mônica Mônica, Mônica Mônica, Mônica Mônica, Mônica Fumaça, chuta Fumaça, chuta Nos criou naça Frana, frana Nhi olaç da ser Nos criou, nos criou naça Ens criou naça Nos criou naça Frana Sigo na fé com as ilhas na mira Na minha playlist eu só giro tambas Tipo julinha um sete de bigan A nossa crioula é interno Minha crioula é sabém migra e não se liga em gata-teja Brilhando com tudo que pronto para casa dentro de igreja Um povo rico para que se garante o paradigma No pai, no pai Não está misturando os todos os crioulo Flamando com o vento de geração E hoje eu vibro com a minha lisa Quem sabe com a manhã reserva Se eu serei príncipe no avão E se eu desço eu vou gritar beleza E a minha mulher nem sabe diga Minha língua me encanta queja Brilhando com tudo que pronto para casa dentro de igreja Um povo rico para que se garante o paradigma De tudo que pronto para casa dentro de igreja Não está misturando os todos os crioulo Não está misturando os todos os crioulo Não está misturando os meninos Que поверх mendig After a gente Saúde! Saúde! Tchau, tchau. Esquece, pai. Os rios, oram. Eu vejo. Torguem com o foco lá arriba, família. Eu vejo. Capão. Esse. Tchau. 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh A gente faz barulho! Capa! 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 Faça o barulho para vocês, meu people! Nupai! Flamilha, família! Toda quem consiste nunca na mão! Nupai! 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 Oh! Oh! Dá-me um toque que eu vou lá ter Se eu não for um refurgo eu tenho mulher Tu fala do custo privado e do fêmeo E se eu não sou mais que eu não mula E deixa servir pra acabar dentro do que Pra fazer que tu amo é quartel Então... Eu mesmo não vou assumir Então... Os teus gatos eu não vou cobrir Então... Eu mesmo não vou assumir Então... Os teus gatos eu não vou cobrir Então... Fala , flala Laruna , truca eu não vou fazer dinheiro Se fico em segundo, fa ballster em primeiro Guilherme amigo com o futiceiro Está com difícil um milbozinho Só bater... São zucas 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 S Tao Ebê! Família, muito obrigado por minhas presença Abelá- palES O traçalás no coxito Nubai, 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 Nubai Vem na Tunga pra fazer dinheiro Você tem que se gruda pra mostrar primeiro Bandeirinha por um corpo não se sério Está mordido e fica Solta as Tungas, 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 Tungas 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 É tudo de Pangerio Fuma de empilho Roba o disqueiro Se zapatizeiro Incesso bagacheiro Baia, baia, baia Trio, rap! É supermativa! É supermativa! É supermativa! É supermativa! É supermativa! É supermativa! É! É supermativa! É supermativa! É supermativa! É supermativa! Dentro do quarto solta estumca, estumca Dentro do quarto solta estumca, estumca Dentro do quarto solta estumca Estumca, estumca Dá-me um bloco com o volatil Se eu não furei porque eu tenho mulher Privada do pute, privada do fenicê Porque ela se veste como ela quer E deixa-se ver para a gamba Dentro do touca Para fazer equipe para um outro quartel Quinta um balalala E os dois carros eu não vou ouvir Tão balalala 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 Um, dois, três, passar o ris da favor Um, dois, três, família, muito obrigado pela sua presença Vai no tema, família, nos primeiro vem com a morte, hein? No país Um, dois, três, passar o ris da favor Um, dois, três, passar o ris da favor Um, dois, três, se dar o meu lado, só dança a destuca Um, dois, três, se dar o meu lado, só dança a destuca Ai, 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 ai Tira-te! Tira-te! Quero filtarino! A profundo! Música Família, muito obrigado Muito obrigado, família, muito obrigado Música 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 Família, antes de embasa Vou entrar um foto para levar para Portugal para a Moçaranha Cota Não estou na outra? Estou todo alguém com uma olhada para cima, família Os três, todo alguém com uma olhada para cima, família Música 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 Música